Essa daqui é uma bubunfilum lingleano. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como vocês podem cultivar essa plantinha e dar um geralzão sobre as bubunfilums, pra te dar uma noção de como você pode ter esse gênero maravilhoso e checheado de espécies aí na sua casa. Recentemente eu mostrei a floração dessa plantinha aqui na minha mão, nas redes sociais, aqui é a mesma no canal. Eu vou mostrar pra vocês novamente a floração que já está passando aqui, mas eu vou mostrar quando ela estava plena, que foi só um cachinho de flores e vou mostrar também o cacho de flores que deu do meu amigo Nenê, que floresceu abundantemente. Até usei o termo nesse vídeo que fiz, onde eu mostrei essa planta, pra você não menosprezar uma orquídea quando você vê ela apenas com um cachinho, porque ela está aqui crescendo, se desenvolvendo e trouxe só um cachinho, mas ela pode ficar assim, dá uma olhada. O cultivo da bubunfilum lingleano, ela é muito similar a tantas outras bubunfilums e que seria até realmente desnecessário aplicar todos os nomes aqui dessas bubunfilums devido à quantidade que se tem. Trata-se de um gênero que existe em cerca de aproximadamente 1.500 a 2.000 espécies. É profundamente impossível falar de o que serviria pra todas elas. Mas o que eu posso dizer é que 70% dessas plantas podem ser cultivadas da maneira como eu vou falar pra vocês agora. Aqui eu tenho várias das minhas bubunfilos em cultivo, né? Inclusive tinha uma aqui que estava em floração, é uma pena que ela floresceu tão bonitinha, né? Essa aqui é a bubunfilum sulfúrio, né? Também veio numa floração muito bonita. Eu vou ver se eu acho foto pra colocar e se tiver foto no meu editor já está mostrando pra vocês. E eu tenho várias outras bubunfilum aqui, né? Por exemplo, essa aqui, bubunfilum equinolábio, né? Uma das maiores, aquela que tem uma maior flor entre as bubunfilums, né? Ela apresenta uma floração muito bonita também, né? E são várias. O ideal pra que você cultive essas plantas, né? Por exemplo, a lindiana, eu estou cultivando em cachepô, né? Tem vários esfagnos e como você pode ver, casca de coco, né? A escolha do substrato pra essa planta é ideal que você, se mora num local seco, que você entregue um substrato um pouquinho mais úmido. Mas você pode fazer escolha, sim, de substratos mais secos, também de cachepôs, né? Que são vasos mais secos. Mas o que vai determinar, então? É a regra que você faz e também o local, tá? Como vocês podem ver, esse espaço aqui é um espaço que eu tenho muita umidade aqui. Aqui eu cultivo boa parte das minhas cateleias caneludas, né? Que seriam aí as ametistoglossas, as tigrinas, as minhas gutatas, porfiroglossa. Por quê? Porque essas plantas têm uma necessidade um pouquinho maior de umidade. Então aqui é o espaço ideal também pra atender boa parte das nossas bubunfilums. Grande parte das nossas bubunfilums exigem um pouquinho mais de umidade. Aqui eu tenho uma planta muito legal de falar pra vocês, né? Já que a gente tá falando de bubunfilum, em floração, planta que eu ganhei do meu amigo Nenê. Essa daqui é uma bubunfilum arfachianum, que tá em floração já no finalzinho da sua floração. E veja que ela tá em cachepô, né? Ela tem realmente essa característica de florescer dessa forma, sempre saindo pra fora do vaso. É uma característica das bubunfilums, né? Que crescer de modo muito espalhafatoso, ela tem muito alongado os seus risomas. Por isso ela estica, alonga e acaba saindo pra fora do vaso. Então um dos gêneros bem difíceis de você manter quietinho no vaso é esse daqui. Uma outra coisa legal de você cultivar bubunfilum é que ela tem características específicas somente dela. Primeiro que as suas flores são, na grande maioria, exóticas. Elas possuem diversos tipos de floração e grande parte dessas florações são completamente exóticas. E uma outra coisa bem curiosa sobre essa espécie, esse gênero, né? É de que uma boa parte dessas bubunfilums tem um fedor danado. São plantas que algumas delas podem cheirar até rato morto. Mas como já dizia um amigo meu, a gente cultiva orquídeas pra vê-las, não é pra enrolar no pescoço. Então fique despreocupado, você não vai ficar fedido. A iluminação também é um ponto-chave do cultivo das bubunfilos, né? Uma vez que algumas dessas plantas podem ser cultivadas a sol pleno. Outras gostam de 50% de iluminação, palavra pra vocês, da equinolabium. Uma planta que pode muito bem a 50% de iluminação ao lado do macateleia aí, tá? De 50% pra baixo. Eu já vi, na verdade, de tudo, tá? Os melhores resultados com equinolabium eu já vi a 70% de iluminação, que é o recomendado pra grande maioria das nossas bubunfilos. Porém, eu já vi muitas e muitas outras vezes, muitas bubunfilos numa condição de luz muito maior do que essa que se sugere, tendo grandes resultados também pros seus cultivadores. Em vasos mais secos, dê sempre a preferência pra que você faça regas mais contínuas numa planta assim. E que principalmente o local que você vai cultivar tenha e receba essa água, né? Pra que eleve sempre o local de cultivo dela. Pra que essa umidade relativa do ar seja sempre aumentada nesse local. Isso vai favorecer com que você tenha grandes e excelentes resultados com bubunfilo. Espero ter ajudado você nesse vídeo, que você tenha gostado e tenha aprendido um pouquinho mais. Se te ajudou, deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho